Fudida. Nossa, o ovinho desce redondo e vai ficar aquela levinha. No dia seguinte, volta normal e tal. Bem normal e pior, na verdade. Você estiver na merda, aí você está com a ressaca, os piotam ali ainda, aí chora de novo, aí vai indo. Você mesmo, aí com a dor de cabeça, está no resto. Já tomou Deusa Albino até umas horas. É cachaça. Estamos começando mais um KG Responde Pessoal, que são as perguntas que vocês tanto querem fazer para mim, sobre a minha vida. E eu respondo para vocês aqui em vídeo, para quem não sabe. Manda sua caixinha, aliás, manda sua pergunta na caixinha de perguntas lá no Insta quando eu abro, que eu seleciono algumas perguntas para vocês aqui, para a gente responder em vídeo. E aí o Sombra vem, com as perguntinhas na mão, pronta para me lascar, mas eu estou pronta, respondo tudo, gente. Aliás, elas estão precisando mandar umas perguntas mais cabreiras, elas estão muito fofinhas ultimamente. É que o pessoal, assim, hoje está meio sério, mas a última pergunta é meio... Tá, então a última fica para o final. É. Para segurar a audiência, bebê. Ah, mas o Sombra está brilhando o Faustão, sabia não? Era a câmera lá, do Faustão. É, eu sei. Vamos lá, Sombrinha, o que nós temos aqui? Aliás, vamos falar para o pessoal, né? Para quem não me segue nas outras redes, né, Sombra? Onde que elas têm que me seguir? TikTok, YouTube e Instagram. TikTok, YouTube e Instagram. Camila Garbuio, fica fácil de você encontrar, que está tudo igual. Está tudo igual em todos, né? Está tudo igual em todos, é isso. Vamos lá, Sombrinha, quem mandou o quê? O que quer saber? Vamos lá. Bom, vamos lá. Marcela Vitor. Oi, Marcela. O que faz os dias que está para baixo, nervosa, desanimada com tudo, e já fazem três dias que eu estou assim? Ô, Marcela, meu amor, calma seu coração, tá? Eu respondi uma pergunta parecida com isso, com esses dias, né? Gata, a primeira coisa que eu faço, como eu falei, eu respeito o meu luto. É normal, gente. É normal a gente ficar angustiada, triste. Eu tenho isso sempre. Perguntaram assim para mim, você está feliz sempre? Não, a pergunta era, você tem dias que você quer jogar tudo para o ar, sumir? Eu falei, então, umas três vezes por semana, mais ou menos. Não é a média? Mais três vezes por semana? É normal, gente, a gente ter dias mais tristinhas, mais angustiadas, mais introspective. Outro dia, a gente está super bem. Eu acho que é normal, né? Eu estou trazendo aqui, eu falei para o meu psicólogo já isso, ele falou que é ok. Eu acho que é ok. Só que no caso dela, dá a impressão que ela... Eu imagino a cena, ela três dias lá, em formato de concha, triste, não. Ela tem que mudar alguma coisa. Exato, tá? Provavelmente aconteceu alguma coisinha que te deixou triste. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter a percepção é do que aconteceu, né? Você tem um motivo palpável, real, para você estar triste. Se essas angústias vêm do nada, um motivo, sem motivo algum. Sabe, tristezas meio aleatórias. Mas lógico que é sempre bom você investigar, conversar com o seu psicólogo, enfim, analisar isso. Porque a gente pode estar falando aí de até uma questão patológica sendo trazida. Mas, há três dias que você está assim, provavelmente aconteceu alguma coisa. O que eu faço? Eu respeito, fico aí na posição de concha, como o Sombra falou. Fico quietinha, eu choro, fico na minha bolha, fico com meus gatinhos. Mas também não dá para ficar assim, tá, garoto? Você vai ter que fazer algum movimento racional para sair disso. Tipo, é querer e sair disso. E eu sei que querer é uma palavra estranha na história porque você está na merda. Mas assim, começa a fazer movimentos pequenos. O que eu normalmente faço? Eu já vou dar uma saída da cama, dou uma arrumada na casa. Porque a casa arrumada já me dá uma outra vibe. Aí eu vou lavar o cabelo, às vezes hidrato meu cabelo, faço um skincare. Vou dar uma volta no shopping sozinha, que é maravilhoso. Eu amo ir no shopping sozinha. Vou dar uma volta no shopping. Depois, quando eu estou melhor ali com alguma amiga, faço um FaceTime. Então assim, faça coisinhas. Eu gosto de treinar, gosto de fazer alguma coisinha no parque. Sabe, é viver essa angústia, mas de uma forma que não seja só enclausurada. Precisa fazer esse movimento para você sair. Senão você vai sendo engolida por essa tristeza aí. Minha filha, a hora que você vê, está criando até pelo no sovaco. É, mas eu percebo uma coisa que você faz. Se você nem percebe, é o exercício. Exercício, para mim é a grande... Entenda que não é fazer exercício que fica tipo... Ai, adoro agachar. Vamos lá, estou triste para agachar. Não. É, tipo, é uma questão muito mais racional. Porque eu sei que, fisiologicamente, o exercício vai me ajudar a liberar esses hormônios que não estão rolando nessa hora, né? Tipo, serotonina, dopamina, que são hormônios que geram o bem-estar. Então é aquela coisa assim, eu vou para ficar boa. Eu vou para ficar boa. Vamos lá, eu vou para ficar boa. Então eu uso, tipo, remédio mesmo. E a gente fala que não tem remédio quando a gente está triste. A gente fala que não tem remédio para tirar a angústia, a tristeza. Mas quando você estiver sofrendo por alguém, não tem mesmo. O remédio é isso. Então você vai buscar movimentos que te gerem algum prazer de alguma forma, nem que seja fisiológico, né? E quando chega lá é da hora, né? Ver gente e tal, é... Dá uma super aliviada, lógico que dá. Maravilhoso. É isso. Então beleza. Mais uma pesada aqui, ó. Acabei de me separar. É a Priscila, não dá nem falar. Não falo o sobrenome não, porque daqui a pouco a gente dá treta para nós aqui. Vai sobrar para a gente esse negócio aí. Acabei de me separar e vejo você linda e feliz. Obrigada. Você sente solidão? Comecei a sentir. Amor é óbvio. E vai sentir, tá? Principalmente se a gente está falando de uma separação, de fim de um casamento, não sei, de um juntamento. Vai sentir, vai ter luto. Gente, tem o luto. E a gente precisa viver o luto, tá? Eu, quando termino o relacionamento, sombra. Sombras. Quando eu termino o relacionamento, é que assim, às vezes dá a impressão de que eu estou sempre contente, porque eu prefiro aparecer na rede social estando melhor. Ou quando eu estou triste, eu ainda falo, ó, não estou muito boa. Ou dou uma sumidinha, elas já sabem. Mas assim, quando eu termino o relacionamento, eu choro, eu sofro. Quando eu era mais nova, eu achava que ia morrer, né? Aquela dor que você acha que vai morrer. Real, uma dor de morte. Depende do tanto que você ama, é desesperador. Você começa a cristalquear coisa e tal, né? Eu sofro, eu choro, eu perco a fome, eu não como. Ai, nem água der. Ai, aquela sofrência. E aí, uma coisa de clichê que eu vou te falar. Com o tempo, isso vai passando. É literalmente, velho, não tem nada igual o tempo. A dor, ela vai, ela vai... Não é que ela vai diminuindo. Talvez você ainda sinta esse luto. Tem gente que se separou até ali há anos com aquela trauma, com aquela dorzinha, né? Mas, eu acho que vale a pena você se conectar com as pessoas, ficar perto de quem você gosta, começar a fazer movimentos pra você. Nem que for na raiva, porque eu funciono bem na raiva, tá sombra? Nossa, saiu na raiva, minha filha? Aí eu quero ficar gostosa, gata, bonita. Já vou mudar meu cabelo, já vou ter uma tatuagem nova, entendeu? Já vou comprar uma roupa que nem parece roupa, parece lingerie. Boa. Eu vou cuidar de mim, isso ajuda, tá? Mas o sentir sozinha é natural. Como já disse meu psicólogo, se você está sozinha, é natural que você se senta sozinha, né? Mas se essa solidão estiver incomodando muito, se conecte com pessoas. As amigas, o pessoal que te ama, toma uma birita, fica bêbada, né? Viva a fossa, assim. Eu tenho uma pergunta aí, essa do som. Vai, veio. Ainda hoje, mesmo depois de tudo que você passou, você ainda tem, de vez em quando, uma vontade de comer, de se afogar na comida, não? Tenho, eu não falo se afogar, porque depende do que vai se afogar, tá? Mas de comer, tipo assim, ah, eu já tô triste. Vamos comer um lanche gostoso, vamos ver um vinho e ficar bêbada? Vamos, lógico. É. Sem medo de ser feliz, tá? Porque eu sei que a comida, né, ela entra como uma questão emocional. A gente já conteúdo aqui. Mas ela entra como uma questão, ela tem o seu papel emocional também. É gostoso, dá prazer, é bom. Então, não tem problema nenhum entrar na sua vida também, nesse sentido. O problema do comer emocional, eu já falei. Quando a gente só usa a comida pra estar na qualquer opção. Tá triste, come? Tá ansiosa, come? Tá preocupada, come? Tá com problema no trabalho, come? O filho tá na escola, come? Aí é uma questão. Mas usar a comida pra aliviar nesses momentos, ainda mais pra sair um pouco dessa fossa, vai que vai. Vai, mas equilibra treinando também, fazendo esses movimentos pra você e segue a vida. Mas eu faço assim, sombra. Não, beleza. Porque o vinhozinho, nesse dia que você tá cansada, triste, fodida. Nossa, o vinho desce redondo. É que vai. E aí fica aquela levinha. No dia seguinte, volta normal e tal. Bem normal e pior, na verdade. Né? Você joga na merda? Aí você tá com a ressaca, os P.O. estão ali ainda. Aí chora de novo, aí vai indo. Você mesmo, aí com a dor de cabeça, tá no resto. Já tomou Deus, Aldina, até umas horas. É cachaça. Vai indo, vai indo, vai indo. Com o tempo vai curando. Depois faz tanto sentido. A gente evolui tanto no sofrimento, gente. Se você for inteligente de usar o seu sofrimento e essa separação pra entender sobre você, né? Então separou por algum motivo. Não tava 100% bom pra você. Não tava. Por mais que você esteja sofrendo agora, eu falo, não, ele era maravilhoso. Cara, ele era perfeito. Na nossa hora, é igual a pessoa quando morre. No velório, a pessoa só tem as coisas boas. Ah, minha pessoa tá maravilhosa. Mas quando tava viva, era arregaçada. Daí quando a pessoa se termina, você também fica achando que ele era maravilhoso. Não era, linda. Precisa em mim? Não era. Se tivesse tudo lindo, não tinha terminado. Pra você também não tava bom. Então começa a olhar esses pontos. Começa a entender o que você quer pra você. Quais são os seus valores de vida. Pra encontrar alguém. Se é que vai ter alguém. Se é que precisa ter alguém. Enfim, se você quer ter alguém. Que esteja mais conectado com isso, entendeu? E foi bom. Gente, viveu junto. Foi bom. E só Deus sabe das coisas, né? Às vezes nem é um fim também. Tem tudo isso, né, Sombra? Às vezes nem é um fim também. É só um... Só um recomeço. É, um timing pra pôr as cabeças no lugar. E agora a última pergunta. Mas antes, curtir. Tem mais uma? O último, é. Aí, ó. Antes da gente... Não, a próxima pergunta tem que dar um like. Dá um like nesse vídeo, tá bom? Por favor, pra gente continuar fazendo. Pra o Sombra vir com a perguntinha. Valeu, né? Bom, vamos lá. É a Silvia. Oi, Silvia. Vix tá sempre mudando esteticamente. Essa eu também quero saber. O que você vai fazer esse ano? O Sombra e minha equipe, que eles ficam loucos. Por quê? Porque cada dois, três meses eu tô diferente. Aí eu olho um vídeo antigo meu e falo assim, gente, nossa, não tô feio. Não, não quero esse vídeo, não. Não, só mudei muito. Eu vivo mudando, gente. Mudo o cabelo, põe mega hair, tira mega hair. Daí tem curto. Mas assim, a mudança vai acontecendo. Até porque eu tô ficando velha a Sombra. Tava falando com o Sombra isso antes. Gente, o rosto nosso vai mudando agora com o tempo. E aí eu faço procedimento estético. Um preenchimento na boquinha. Um negocinho aqui, dananá. Mas, não sei ainda. Não tô com nem muito fogo no cu ainda. Mas daqui a pouco vem. Faca, sim. Faca de desplástica? Não, não tem mais nada que eu queira fazer. Não, eu faria se você quisesse. Tatuagem? Tatuagem é uma boa. Mas assim, eu já sei que... Tamo agora no friozinho, né? Já falei com o meu cabeleireiro hoje. O fogo no cu tava previsto. Que eu já quero daí começar depois, assim, passar o inverno. Talvez eu queira dar uma leve clareadinha nas pontas do cabelo. Tô querendo botar um preenchedorzinho aqui. Porque minha carinha tá ficando caindo. Sombra. Tá caindo sombra. Tá despencando. Eu emagreci muito, eu ficando... Tô fazendo um negocinho. Então isso vai mudando, né? É, mas o fogo no cu surge. Ele surge. Daqui a pouco você vai ver outra de cabeça raspada. Do nada. Que isso. Ai, faço mesmo. A tatuagem é uma boa, a sombra. Faz tempo que eu não faço tatuagem. Tem uns dois anos ou mais. Esse friozinho agora deve doer mais. É gostoso. Ai, adoro fazer verdade. Então vamos. Fechou? É isso? Fechou. Fechou, meus amores? Mandem sempre perguntas que eu adoro esse quadro de que a gente responde pessoal. Pra vocês matarem a curiosidade de a gente falar bobrinhas e eu contar meus podres. Combinado? Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho